Olá galera, sou o Ginko Tassiano e estamos aqui para falar do filme do Shanks Ou melhor, o novo filme do One Piece, mas todo mundo está chamando de filme do Shanks O Evandrão já gravou vídeos sobre, o Brunão já gravou muitos vídeos sobre, o trabalho do Brunão está muito ativo Os chapéus de palha, acredito, também já gravaram Então tem muita notícia sobre esse filme aí, já tem os detalhes desse filme aí O que eu vou trazer nesse vídeo é passar por cima desses detalhes Dizer o que eu acho, e sim galera, eu muito louco, vou tentar prever o plot, a narrativa, quem é o vilão, como é que vai ser Eu vou praticamente dizer passo a passo do filme do Shanks aqui Já vou lhe dizendo que eu tenho total ciência que teorias, elas partem da dedutibilidade Da parte dedutiva, que através das pistas a gente vai deduzindo E muitos na Fandom usam fanfics e achismos como teorias, chamando também de teorias O que eu vou fazer nesse vídeo é sim, coletar alguns dados Porém, tudo que eu construí aqui, tudo que eu disse O filme vai ser assim, acredito que esse será o plot e esse será o inimigo Todos esses dados é meio que uma fanficagem da minha cabeça Com base na proposta que a gente tem do Shanks ser incluído na obra E essa viagem minha terá muito poucos dados Será completamente tirado da bunda esse modelo de filme que eu vou ditar aqui pra vocês, beleza? Então quer o acerto e quer o erre O importante é a gente brincar de construir o roteiro com o pouco que temos até agora Então vamos lá galera, temos o trailer do filme aqui, eu vou compartilhar com vocês Deixa eu compartilhar minha tela Aqui galera, compartilhando minha tela Já assisti, vou assistir de novo, vou discorrer Vou falar passo a passo Mas pra quem não sabe, eu também tô com a parte da One Piece X Deixa eu compartilhar aqui a parte da One Piece X A One Piece X trouxe muitas informações sobre o filme Ela já fez um apanhado geral E eu vou dar umas descrenças aqui, umas desambiguações e crenças Porque a gente sabe, é a logo do filme que tem o cortezinho no D Então todo mundo assemelhou ao Shanks Sim, o Shanks, eu chamo de Shanks Então, aqui temos uma figura feminina E eu já vou metendo a moral galera Se não fosse o Shanks aparecendo no finalzinho do trailer Eu diria que esse filme aqui não teria nada a ver com o Shanks Ou melhor, eu já adianto que esse filme aqui Por mais que a propaganda seja em volta do Shanks Vamos ter muito pouco do Shanks nesse filme Quase nada Já adianto que não é que o filme é sobre o Shanks E sim que o filme vai se ligar ao Shanks Vai ter algum babado Vai ser levantado alguma conexão pro plot E não para nos alimentarmos sobre o passado do ruivo Essa já é minha primeira impressão sobre o filme Red E já vou desmistificando aqui que não Essa mulher aqui Eu tenho uma imagem melhor dela, vou botando aí na tela Essa mulher aí, ela não será a vilã do filme Eu duvido muito que ela será a vilã do filme A galera tá se prendendo aqui E uma frase que o Oda fala, que é a cartinha do Oda Estamos fazendo um filme, Red Cansei de desenhar velhos lendários Deixa eu desenhar uma personagem feminina Aí a galera tá achando que o novo vilão do filme é uma personagem feminina E não é, eu duvido ser Quando o Oda diz, eu não quero mais desenhar velhos lendários Deixa eu desenhar uma personagem feminina Não quer dizer que a vilã é feminina Quer dizer que ele quer desenhar uma novidade feminina Pra mim, essa mulher aí é só mais uma vítima Só a famosa princesinha a ser salva Terá um grande poder Mas ela será aquela que foge Que contrasta com o verdadeiro vilão na série Que eu vou fanficar aqui, quem possa ser Então sim, nesses filmes com participação do Oda É dito que esse filme aqui tá pronto há dois anos E a galera ficava perguntando coisa ao Oda Consultando o Oda Embora o Oda se autoproclame e supervisou aqui Os postos dele desse filme Grande parte desse filme foi montado pelo roteiro de uma pessoa E é a pessoa que fez esse especial aqui Esse especial aqui eu já assisti, é o Ova 1 E esse Ova aqui traz um homem com braço de caranguejo Ele é bem legalzinho, mas nada demais Eu acredito fortemente que a participação do Oda desse filme É só um carimbo pra dizer, ó, filler de luxo Eu vou ver assimilar algumas coisas aí que me perguntaram Vou dar informações de algumas coisas aí Mas não sou eu que tô fazendo esse filme Então já bota na sua cabeça que não é o Oda que fez esse filme Então a galera não pode contar a história do Shanks Se o Oda não mostrou a história do Shanks Eles podem perguntar elementos que não se destruam com a narrativa filler Que eles criaram E o Oda dá esses elementos Assim eles podem criar uma ponte do filme com o Shanks Mas sem deturpar, sem se intrometer na história, na narrativa Do nosso imperador que ainda vai ser colocado na obra de forma canon E isso vai ser no mangá Sobre essa aqui ser a princesinha, galera É lógico, né? No filme Z eu não me lembro de ter alguma princesinha Pra mim não teve princesinha no filme Z No filme Strong World A sequestrada da vez é a Nami A mulher em defesa é a Nami Ou seja, não acrescentaram a personagem feminina nova No Gold, do Gold Tesouro Tem até uma personagem feminina ali Só que ela faz uma sinergia com a Nami Então meio que Que eu não conto assim como uma princesinha Como uma protagonista Como é que chama no japonês A heroína principal do filme ou da série Eu não conto a personagem que aparece no Gold como isso E o último foi o Stamped Esse aqui não teve princesa mesmo Teve tudo Menos princesinha Então pra mim Quando o Oda diz Vou desenhar a personagem feminina No lugar de Velho Lendário É porque ele quer colocar aí uma personalidade feminina Uma personagem feminina de personalidade forte E que será a contra-antagônica da vez Ela que irá sofrer as sequelas do vilão E o Luffy chegará para salvá-la Ou juntar forças com ela Beleza? Esse é o meu primeiro apontamento Bom, já falei pra vocês cortarem a esperança De não ter tanto Shanks nesse filme Também falei que Esse Red aqui pode não significar nada Para com o Shanks Não imagino, não imagino eles contando a história do Shanks nesse filme Sim, um aponte Para você entender melhor Vamos discorrer disso agora Enquanto eu assisto o trailer com vocês O trailer não, o Taser Já tá aqui galera E eu já vou lhe dizendo galera Esse Taser aqui de 30 segundos As informações que a gente tem nele Para montar alguma coisa Esse Taser em si Ele não é um trailer, né Eu não sei se o nome aqui diz trailer Esse diz tá errado É um Taser Taser, trailer É um Taser É só a chamada É só um cartaz O trailer mesmo já é com cenas do filme Então esse Taser aqui Ele não significa nada Não significa nada Mas a frente quando materiais forem saindo Podem ser completamente diferentes desse Taser aqui Ele não nos entregou nada Então eu realmente vou fanficar aqui Eu vou criar um roteiro para o filme Do nada com base nesse Taser Mas ele não significa nada Eu me lembro como o filme do Guil do Tesouro Apresentou promocionalmente Uns personagens vestidos de cavaleiros Então quando você teve a primeira imagem Lá do filme do Tesouro em cavaleiros Você pensa Pô, vai ser medieval Vai ser uma ilha medieval Eles vão lutar com cavalheiros Vai ser esse o tema Será que vai ter Excalibur Será que vão botar Haki em lança Não Era só um pedaço Uma cena do filme Em que a galera Veste umas armaduras de ouro lá E que a temática do filme Desconversa com essa cena Então aqui pode ser do mesmo jeito Coi, cuidado Mais uma coisa Antes de eu clicar play É que Embora sim Esse filme Você pode escrever no seu coração Será um filler de luxo Nesses fillers Que o Oda dá uma escorregada Ele entrega pelo menos Um conceito Cânon pra obra Então Vamos ter Eu acredito que Embora o filme não fale Não seja detalhe Sobre a vida do Shanks E isso a gente só vai ver em mangá Eu acredito que esse filme Pode entregar algum babado Algum fuxico Cânon Sobre o personagem Não tão grande Só um pedacinho Mas ele possa entregar Porque como eu disse Esse filme aqui terá um plot Que irá apenas se conectar A uma menção do Shanks Do seu passado Ou de algum elemento Cânon Do mangá Mas eu tô com a expectativa De ser algo bem pouco Bem pouco considerável Aí tem muita gente Na internet Então era isso Que ia falar do Shanks Porque eu não acho Que será um detalhe absurdo Sobre o Shanks Não acho que será um foco absurdo Tem que ser o foco Nos protagonistas E no máximo Explorando É Explorando algum elemento Que o Shanks fez no passado Alguma lenda Sobre o Shanks Que é canônica Pra ser reverberada Em forma de referência Ou de citação Nesse filme Que terá outra proposta Então galera Agora eu vou dar play No trailer Pra ir construindo aqui O que eu acho Que vai ser a narrativa Não vou botar som Pra não levar strike Mas vai estar legendazinha aí Pra vocês Verem né Olha Partitura Partitura Saindo linhas da partitura Olha Partitura foi a primeira coisa Que apareceu A partitura musical Então já interpreta aqui Já vamos montando Que o filme Será como tema Música Canto Voz Voz Canto é Vai ter uma temática Muito focada Pra mim Por ser a primeira imagem Que aparece E por todo o escopo Da Da construção do teaser Ser explorando O viajar Dessa canção Acredito que Canção Será a palavra Primordial E forte Para com esse filme A temática Que é música É canção A temática do filme É essa As linhas vermelhas Andando Ó Criação de Shiro Oda Tal Aí temos a personagem Feminina Aí ó O seu canto Pode ocasionar A felicidade eterna Ou prisão infinita One Piece Red E um cortinho ali No D No D Vamos lá galera Vamos lá Tem outra menção Sobre a personagem Feminina Uma voz poderosa Com mechas Vermelhas De fogo Isso aí se eu não me engano É uma escrita No cartaz Oficiais Com mechas Vermelhas De fogo Então o Red Já já mata aqui O Red Desse Filme Não é porque Vai contar a história Do Shanks É porque Essa é a personagem Principal Ela não é a vilã Ela é a personagem Principal do filme Que os Mugiwaras Vão salvar Que os Mugiwaras Essas mechas Vermelhas De fogo Provavelmente Vai ser o cabelo dela É o cabelo dela Que vai ser Esse vermelho É pro cabelo dela É pra ela Que vai trazer A temática Do filme A canção Canção angelical Também é ela É ela Então Por que aparece O Shanks No final da imagem Aqui ó O Shanks aparece No final da imagem Por que? Porque Já vai a primeira bomba Eu acredito que Essa personagem Tem ligação Com o Shanks O Shanks Já passou na ilha dela Já salvou ela Já interagiu com ela Quem sabe Ela tá gamada No Shanks O foco do filme É ela No máximo Vai ter memórias dela Com o Shanks Que é um personagem conhecido E o fato dela Deixar o Luffy Ajudá-la Provavelmente Será que ela Vai reconhecer A ligação Do Luffy Com o Shanks Pelo chapéu De palha Aí ela Permitirá Que o Luffy Ajude ela Olha aí O filme Foco Não vai ser o Shanks Vai ter elementos Do Shanks Tenho certeza E agora Vamos lá Ela é uma Skypia Cadê? Cadê aqui? Skypia não Ela tem asas De anjo E canto A gente já pega Asas de anjo E canto A galera Tá teorizando Que possa ser Um Lunária E será muito legal Se for um Lunária Igual o King Um Lunária Que fugiu Pra algum lugar Só que eu acho Que por ter Essas asas Aí do povo De Skypia Cabelos Flamegerados Flamejantes Fogo Que nem o King Flameja fogo Pra ela ser um Lunária Seria bom Só que pra casar Como uma luva A ambientação Tem que ser Na ilha do céu Eu quero ela Para com a ilha No céu Como a temática Que é anjo E canto Pra mim aqui Esse anúncio Já disse o poder dela Ela terá o poder De cadê? Cadê? Seu canto pode ocasionar Felicidade eterna Ou prisão infinita Cara Pra mim Isso aqui Ela tem um poder Um poder Muito exclusivo Que será o objetivo De porque os piratas Estão atrás dela Ela canta E pode acalmar O coração Pode fazer as pessoas Sentirem prazer Ela tem um belo Canto raro Que acalma os corações Que faz as pessoas Esquecerem Dos problemas E isso Pode ser atrativo Pro vilão Pro Stenium Bitou Querem uma escrava Assim E ela tá sendo Caçada por causa Desse canto Aí a parte Da prisão infinita Será que esse canto Pode deixar as pessoas Numa sonolência Tão árdua Que Elas possam dormir Quem sabe Essa personagem Pode aprisionar As pessoas No sonho No sono Fazê-las dormir Um sono Meio que eterno Tem uma figura Para com isso Eu vou Eu não sei Se eu fechar A tela toda Eu acho Que eu vou Fechar a tela Toda aqui Qualquer coisa Eu abro De novo Tem uma figura Para com isso Recentemente Em Next Dimension Eu vi o personagem Toma Que a armadura Dele é referente A Angel Sleep Sleep Angel Um anjo Do sono Um anjo Que dorme Talvez Isso seja Uma referência Que autores Japonês pegam Dentro de algum Contexto mitológico Ou angelical E essa personagem Aqui Abraça esse contexto Do anjo Sonolento Não Do anjo Do sonhar Do anjo Do sono Ela canta E as pessoas Se acalmam Ela canta E as pessoas Dormem E dependendo De como ela cantar Esse dormir Poderá ser eterno Daíra Uma prisão Infinita Para a pessoa Que dormiu Olha que coisa legal Olha que poder Avasalador Ela pelo seu poder Curativo Pelo seu poder De afastar problemas Cantando Pode ser atrativa Para os Terium Bitol Ao mesmo tempo Que ela pode ser Uma arma E ter um pirata Fodão Querendo capturar ela E usá-la Como uma arma Quem sabe O Oda Como eu quero Que seja uma ambientação De uma ilha do céu Quem sabe O Oda Não use A prisão celestial Uma referência Uma torre E ela está Como uma ave Presa nessa torre E os Mugiwaras vão lá Os Mugiwaras tiram ela da torre Conquistam o problema Com quem a capturou Nossa Para mim E essa torre E essa ilha Que o Oda Pode se basear Pode ser Laputia Que é Uma fortaleza voadora Uma ilha do céu Que voa Mas que não é feita De nuvens É feita de solo A ilha voadora Se eu não me engano É uma lenda chinesa Ou é uma lenda espanhola De Espanha para a China Eu voei bastante Mas se eu não me engano É isso É espanhol pelo nome Mas eu vejo mais referências A China Eu acho que a China Também tem uma lenda De fortaleza voadora Uma ilha do céu Que flutua Chamada Laputia Eu acho que pode ser Usada de referência Para ser o lugar Dela Ou a prisão Dela Sendo mantida Por algum pirata Então é isso galera Os Mugiwaras Encontram ela Libertam ela Ela tem conexão Com o Shanks O Shanks pode ter salvado Ela no passado Pode ter escutado Ela cantar Ela tem um forte poder Que interessa aos vilões O Luffy vai proteger ela Vai caminhar com ela E é isso Aqui já temos o plot Então O pega para capar Contra ela Tem que ser um vilão fodão Então eu acho que o Red Se não for associado a ela Eu acho que Red É o nome do vilão E baixando um pouco A criatividade da pessoa Que não é o Oda Que não foi o Oda Que criou isso Eu acho que essa pessoa Também tem uma cicatriz Espelha ativa A cicatriz do Shanks E se a gente for alimentar Esse personagem fictício Da minha cabeça Chamado Red De De um pirata lendário O Oda diz Não quero mais desenhar Pirata lendário Desenho uma mulher Pronto Mas agora que ele desenhou Uma mulher Ele pode botar um vilão top No filme Porque o filme Tem que ter vilão top Esse filme provavelmente Vai se passar depois de um ano Então depois do Luffy Enfrentar Kaido Tem que ser um monstro Que monstro será esse Esse tal de Red Quem sabe possa ser O antigo imperador Que o Ruivo derrotou Para se tornar imperador O Shanks derrotou um cara Acabou com a vida dele E se tornou imperador E esse cara vaga o mundo Procurando a voz Dessa personagem Para usar como arma Para recuperar O seu trono de Yonkou Diga aí O poder de cantar E fazer todo mundo dormir E se aprisionar Para sempre nos sonhos Então para mim É a vingança Desse cara Desse antigo imperador Que o Shanks derrotou Se não for um antigo Imperador Pode ser alguém Que rivalizou Com o Shanks Para o título Do imperador O importante É que essa figura Depois do Stampede Tem que ter no mínimo Um nível de imperador Almirante Para rivalizar Para tocar o terror mesmo Porque o Luffy Vai estar muito forte Nesse filme Creio eu Porque até lá A saga de Yonkou Já deve ter acabado No mangá E esse cara Chamado Red Deve ter o seu bando As famosas divisões E lutas Correndo atrás Dessa anja Luffy defendendo E que poder ele terá Para ser aterrorizante Como a gente Está trabalhando Temáticas vermelhas Aqui Eu acho que o filme Vai explorar O Acaíto Que pode ser até No começo Dessa partitura Aqui Se vocês verem Essa partitura Aqui do início Os fios Estão saindo vermelho Estão se esforçando Para que botem tudo Com temática vermelha Aqui E no Japão Tem uma lenda Chamada Acaíto Que é o fio vermelho Do destino Pessoas se encontram Pelo destino Essa guria aqui Para mim Vai ser uma amada Do Shanks Ela está ligada A ele Por esse fio vermelho Quem sabe Shanks salvou ela Ajudou ela A se abrigar Num lugar Talvez ela seja O Lunariana Mas a outra Emblema de vermelho Possa ser O poder do vilão Red Que é o vilão Fictício Que eu criei aqui Fanfiquei Ele possa ter A famigerada Fruta Akumanomi Do sangue Sangue é uma temática Meia forte Meia pesada Dependendo de como Você abordar E o Oda nunca Criou essa fruta Nem deu tendências De querer criar Então quem sabe Alguém criando Essa fruta Com temática sangue Que é uma temática Poderosa Para ser usada Para derrotar Oponentes Quem sabe A galera da direção Criando essa fruta E dizendo Oda vamos aplicar Fruta do sangue aqui Vai usar o Oda E diz Não Não tem uma fruta Do sangue Para obra Pode usar aí Nesse filme Pode botar nesse cara aí E nascer finalmente Um usuário Pelas mãos da produtora Pelas mãos filhas Um usuário de fruta Do sangue Tocando o zaralho Jogando sangue Controlando o sangue Do povo Quebrando o Luffy todinho Quem sabe Não por ser tão poderoso Quanto o Kaidu Mas sim Essa fruta do sangue Dá vantagem a ele De moldar o chapéu de palha Ele caga o guia Second E o guia 4 Porque precisa do bombeamento Do sangue E ele controlando o sangue Pode atrapalhar o Luffy Cara Red perseguindo ela Fruta do sangue Apenas uma ligação Ao Shanks E não abordando o Shanks Final Com o Luffy gritando Que vai chutar a bunda Do vilão Chutando Libertando ela Da sua prisão Celestial Muitas referências Muitas viagens Muita beçada No goró Que eu levantei aqui Mas espero que Alguns elementos desses Se concretizem E se for pra ser surpreendido Que o Oda me surpreenda Com coisa nova Que eu não pensei E que eu vou achar Super legal Deixe aí Sua consideração O que é que você Concorda Discorda Você acha que Essa menina aí Terá referência Ao anjo do mioco O anjo do sonho Do sonhar Cara Quais referências Aqui foram viagem E quais se enquadram E vamos ver no filme Diga aí nos comentários Junto com a sua opinião E a sua teoria Para esse Filmaço Quem sabe Seja um filmaço Tô ficando por aqui galera Espero que tenham gostado Deixa eu interromper a transmissão Um forte abraço A todos vocês E em agosto A gente descobre Se esse filme Será top mesmo Forte abraço E valeu